TEM DEATHMATCH E pois é malta Finalmente já tenho as minhas mãos Neste esterco Engraçado neste jogo Ao contrário dos outros A sensibilidade ia de 1 a 10 E aqui vai de 1 a 14 Mas mesmo como vocês podem estar a reparar Este é o meu primeiro jogo de todos Ever E como podem estar a reparar Eu estava a me sentir perro Foda-se eu não estou com uma light machine Gun caralho É impossível estar tão perro Ah é um jogo de trear Pois é E pronto Não estou a brincar Isto aqui é porque estou com um assault rifle Mas mesmo assim é lento de mal caraças Se vocês tiverem aquela submachine gun A famosa MPZ Que os Zaytras adoram ver A jogar com ela Vocês aí ficam Um bocadinho mais rápidos É sem dúvida Este é o meu primeiro vídeo de todos Foi a minha primeira partida Tipo Acho que neste momento Estou a gravar o comentário Estou a nível 6 Ainda pouco tive mesmo para experimentar Ainda pouco experimentei o jogo Sinceramente Ahm E até agora estou a curtir Eu antes de Como vocês podem ter reparado Os meus subscritores Eu tive 3 semanas Sem postar vídeos nenhuns Ahm E já agora vou explicar-vos Porque é que eu não posto vídeos Ahm Assim tão regularmente Ahm Eu agora estou a pensar Voltar outra vez De uma maneira ainda mais regular Talvez com vídeos diários Ahm O que será mesmo Um brutal Se tiver assunto Para falar diariamente com vocês É assim Ahm Eu sei que é muito mau Um youtuber Ser ausente Passar uma, duas, três semanas Sem postar vídeos nenhuns Mas no meu ponto de vista E eu acredito que Se não tiver um vídeo com qualidade Se não tiver um qualquer coisa Para falar com vocês Mais vale estar calado Ahm Como muitos sabem Eu neste momento Ando a jogar League of Legends Eu quando comprei o Black Ops 2 Não estava nem sequer Com pique nenhuma Foi mesmo por uma questão De Youtube Ahm Que eu fui buscar O Black Ops 2 Porque o meu grande vício Neste momento É League of Legends Mas agora que eu comecei A brincar um bocadinho Com o Black Ops Realmente está a dar Pique Está a voltar Ahm Mas o MW3 No final da vida dele Como muitos assistiram Eu já não estava mesmo Contento com o jogo Ahm E agora Sem dúvida Isto aqui é uma Lufada de ar fresco Que vocês nem imaginam Ahm Mas não estava Sinceramente Não estava mesmo Com picas Nem me dava a informar Ahm Sobre se o jogo Como é que ia ser E etc A única coisa Que eu soube Antes de fazer a compra É que mais uma vez Filha de uma Ganda puta Tarear Que do caralho Caso não nos foda A malta da Playstation 3 Com DLCs Com um mês De diferença Mais uma vez O Black Ops 2 Na versão Xbox Tem melhor resolução Que na Playstation 3 Ahm Mas Fiquei a pensar Das duas Uma Ou jogas com os teus amigos E com um comando De gente normal Ou então vais ter que ir Para a Xbox E não Não me está mesmo A apetecer Ir para a Xbox Sinceramente Tanto que Em princípio Vou dar a Xbox A minha sobrinha Porque raramente Lhe toco Na boa Propos para a malta Que tem a Xbox Mas sinceramente Não é mesmo A minha onda Mais coisas Sobre este jogo Eu não me vou adiantar Eu não vou estar A dar dicas Enquanto não tiver Alguma experiência De jogar Que isso É mais que óbvio Ah Caso vocês queiram ter Mais ou menos Algumas dicas Sobre Quais são as armas Que são fixas E não sei o que Vou deixar um link Na descrição Já uma imagem Com todas as estatísticas De todas as armas Eu vou tentar Caso Por exemplo Ainda não testei Que sem custom games Nós temos acesso A todas as armas E todos os parques Versão Pro Pelo menos No MW3 Dava para fazer isso E caso seja possível Talvez testar as armas Quais são as melhores Quais são as piores Mas mesmo assim Por exemplo Para as armas de sniper Vou deixar aí o link Na descrição Com a imagem Podem já verificar Podem já testar Eu creio que existe Uma bolt action rifle Que ela é muito boa Que acerta com Ou seja Conseguem ter mais Confirmação de morte Com um tiro só Se for na verilha Enquanto as outras Tem que ser sempre dois tiros Aquela basta um Mas estou a falar de core Eu vi a imagem Muito rapidamente E por isso mesmo Já sabem Caso vocês Estão interessados Nas estatísticas Estatísticas É como é que eu ia dizer Tipo Uma arma pode ser Muito forte Mas outra pode Atropelá-la Graças a ter Uma cadência De disparo Maior que a outra Por isso Não me vou estar A adiantar Sinceramente Neste momento Quero estar a curtir Na boinha A jogar um joguinho novo Há os campers Normalmente No início do jogo Mas é engraçado No início Quando os jogos Acabam por sair Tem uma magia Totalmente diferente A diversidade das armas É incrível Há menos gente A acampar Se bem que por outro lado Enfim Há sempre aqueles típicos Que acampam sim Sítios Que não lembram Meninos dos Mas não interessa A pica está cá toda Há outra coisa Que eu também curti O som do jogo Parece estar mesmo Uma ganda moca A música Do introdução No menu Está mesmo Espetacular Isso aí Realmente Há que lhe tirar O chapéu Neste momento No fundo Estou com uma ganda pica Estou a nível 6 Como eu vos disse Mas Até agora Tenho andado a curtir Do jogo Ainda não lhe encontrei Grandes defeitos A não ser O quanto lenta A puta puta Da jogabilidade É para variar Oh graças Também reparei Que há assim Alguns problemas De lag Mas ainda não tenho Assim muito bem A certeza Ah Nas opções O que é engraçado Nas opções Vocês podem escolher Se vocês querem Encontrar o rosto Seja mesmo Ao pé de vocês Eu meti Essa opção Logo ligada Verdade seja dita Que encontrei Bastantes portugueses Mas para variar Lá me metem Numa sala Com espanhóis Que se eles tiverem A internet bem configurada E rápida Não deixa de ser No mínimo Uns 80 de ping Enfim Lembram-se daquele vídeo Em que eu estava a falar Do matchmaking Mudam as moscas A merda Há de ser Continua sempre a mesma Tanto que eles até nos foram Ao cu A versão de Playstation 3 Ter uma resolução menor Que a Xbox E eu se quero jogar Com os meus amigos Vão minha mãe Para a Playstation 3 Meus amigos Barra Gente que eu conheço Realmente ao vivo E esses são A minha prioridade No que toca Fazer uma compra do jogo Mas enfim Mais uma vez Obrigado Treyarch Não sei Deve ser coxa A puta da Playstation Ou uma merda qualquer Sei lá Mas vá lá Tenha um bom comando Lá Isso sabe Que raiva Que acha que está a me meter Meu Que puta da campada All hostels have been erased Good job Campados snipers Quatro Cinco Quatro Cinco Cinco Seis Por isso já sabem Caso tenham curtido o vídeo Deem like Deem favorito Daqui quem vos falou Foi o Kill Screen Beijinhos no cu da prima TCHUES